Olá, meus irmãos, a paz, Deus abençoe a todos. Agora são 18 horas, nós vamos orar juntos em nome de Cristo e pedir a Deus que venha quebrar toda maldição, tá? Se prepare, prepare também o copo com água. Você sabe que a purificação também se trata a respeito de quebra de maldição, tá bom? A sua confiança tem que ser no Senhor, tá? E Ele vai dar essa vitória pra você e vai quebrar essa maldição da sua vida. Compartilha aí, eu vou ler o Salmos 91 junto com vocês e vou declarar a quebra da maldição agora. E quem compartilhar, que Deus te abençoe poderosamente, tá? Se inscreve no canal, aqui ó, clica no sininho, na palavra todas e também em nome de Jesus, deixa o seu like pra abençoar o canal, tá bom? Prepara o copo com água pra tomar um banho com essa água abençoada. Amados, olha o que diz aqui no Salmo 125, é muito forte, né? Porque se a tua confiança está no Senhor, não há quedas, né? Diz aqui, ó, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam. Firmes para sempre, como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, faz, faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levai-los a o Senhor juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Você, olha o que Deus está falando, se eu permitir que o justo, que o ímpio prospere, que a vida dele seja uma bênção, o justo vai acabar se desviando. Você está entendendo? Por isso que Deus é justo, amado. Fica firme, confia no Senhor, porque você vai prevalecer sobre esse inimigo. Deus vai te dar vitória. Não se abale, seja como o monte Sião. Confie, você vai ver. A Bíblia fala que o ímpio está em lugares escorregadinhos. Sabe o que significa? Ele não fica de pé, ele não permanece. Mas o justo está firmado na rocha que ninguém derruba. Tá bom? Confia. Olha a palavra que Deus te deu aqui agora. Repita comigo aí em voz alta. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissesse, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua casa. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspede. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo porque conheço o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Tá aqui, ó. Tá aqui, Pai. A água da purificação tá aqui. Coloca teu poder, tua unção. Quem tomar banho com esta água, Pai, alcance a quebra de todas as maldições. Que haja uma purificação qual nunca houve. Então, meu Deus, coloca poder em unção, Pai. E quebra todas as maldições que vêm contra o teu povo. Quem beber desta água e quem tomar banho com ela, vai se sentir bem, vai se sentir leve. Nós declaramos e profetizamos isso. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Beba a sua água. Glória a Deus. Tome banho com ela. Tá? E às 18 horas, às 9 da noite, perdão, estaria ao vivo com vocês na live da purificação com os milagres de Deus. Toda segunda-feira, vou repetir aqui, Deus colocou no meu coração pra jejuar pelos dizimistas. Toda segunda-feira. Então, se você é fiel a Deus, você já está no meu jejum. Se prepare, hein? Grandes contratos, bênçãos grandiosas na vida financeira virão sobre a tua vida. Você recebe isso? E não se esqueça de orar pelo estado do Rio Grande do Sul, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Tá? Ore, ore, porque eles precisam muito, tá? Em nome de Jesus. E orar também pela nossa clínica de recuperação, pra dependentes químicos, pra que consigamos levar os alimentos necessários pra eles lá nessa segunda-feira. Te amo, hein, Jesus. Se precisar, é só chamar. Tchau.